Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos em meu personagem e hoje estamos aqui pra trazer pra vocês um pouquinho mais de entretenimento. Estamos no servidor Ragnarok, onde estamos bagunçando. E no último episódio, ou na última live né, eu tinha domado um Carnotauri, eu não sei nem se ele tá por aqui. Ele tá perto de onde? De onde? Perto do nosso amigo ali, do nosso amigo. Como é que chama aquele negócio? Deu branco cara, deu branco. Tô de sacanagem mano, a gente veio aqui ó. Olha ele ali ó. Olha ele aqui ó. Se lembram dele no último vídeo cara? A gente tentou domesticar ele, aí aqui no cantinho aqui ó, tem um labirinto. Sim, um labirinto, onde a gente tá meio complicado aqui ó. Onde eu tentei entrar e tal. Eu vou tentar levar o Carnot pra base, pra gente não perder esse bichinho cara. Porque mano, queira não, é um bichinho bom cara. Só que agora pra mim levar ele pra base, seria bom eu ir upando ele né. Vamos ver se eu consigo liberar a cela dele. Vamos ver aqui, eu já vou escrever aqui que fica mais fácil pra mim né galera. Então, não se esqueça de clicar nas configurações aí de baixo aí cara. Level 48, ela é feita na mesa de ferreiro cara. Vou ter que voltar pra base. 30 metal, fibra e couro. 30 metal, fibra e couro. Eu já vou aproveitar pra passar aqui, pegar metal aqui em cima. E fazendo a nossa armadura, nossa cela pro Carnot. Aí eu já vim aqui, já pego ele. Apesar que eu nem preciso de cela né mano. Eu posso levar ele de boa. Vou levar ele trocando a ideia aqui comigo. Vamos lá cara. Vamos trocar a ideia comigo aqui cara. Vamos lá então. Vamos ver se ele vai ser rápido. Vamos ver se ele vai ser rápido. Também tem aquela situação de... Deixa eu ver se ele tem alguns levels pra eu estar upando. Vou upar um pouquinho de dano de combate. Pra ele não ficar tão fraco né. Um pouquinho de velocidade. E um pouco de vida cara. E você vai me seguir. Siga eu aqui. Tô louco velho. Tô já sangrou rapidão hein mano. Deixa eu colocar carne no teu inventário. Porque pelo menos eu já não tenho dor de cabeça contigo cara. Bom. Vocês vão notar a diferença na base. Eu dei uma fechada nela já em off. Pra não ficar farmando as coisas lá. Deixa eu colocar aqui a distância. Comportamento. Deixa eu ver aqui. Acompanhar médio. Médio. Acompanhar médio. Mínimo. Eu quero que ele ande o mínimo possível. Já andei. Ele já tá atrás de mim cara. Aí eu vou levar ele pra base. Né. Pra gente ir trocando ideia também. E aproveitar galera. Eu vou falar uns negócios pra vocês. Algumas pessoas vêm falando assim pra mim. Metralha. O servidor vai poder. Ter. Raidar você. Vai poder. Mano. Vai cara. Mas esquece um pouquinho o foco do tio metralha mano. Tem outras. Outras tribos aí pra. Outras tribos aí pra. Pra tá raidando cara. O pessoal já vem com o foco assim. Não. O servidor do metralha. Vamos raidar o metralha cara. Porque tem graça só raidar ele. Mano. Vamos jogar. Vamos. Vamos fazer com que o servidor aconteça. Da melhor forma possível. Para que vocês joguem. E se divirtam. Porque muitas pessoas. Acham que tipo assim. Ah o metralha. O servidor é dele. A gente tem que zoar com ele. Mano. Esquece um pouquinho cara. Senão eu acabo até. Perdendo a graça. Porque mano. Já é o terceiro servidor que eu abro. E o pessoal. A hora que abre. Já é raidão metralha. Mano. Falar pra você. Viu. Não é fácil não. Não é fácil ser perseguido. Não é mano. Vai fazer o que né mano. Vamos descer aqui. Danado. Um pouco velho. O que aconteceu aí cara. Tu caiu. Não. Ele foi passear a metralha. Olha onde é que ele foi. Filha da mãe. Agora é só levar pra base cara. Essa base já tá aqui na frente. Então foi mais fácil do que eu esperava. Então a gente vai tentar fazer com que o servidor encha. Pra galera tá curtindo com a gente. Logicamente que o servidor. Ele precisa tá melhorando algumas coisas. Eu reconheço que a gente precisa melhorar muitas coisas no servidor. Mas mano. Não é de uma hora pra outra que a gente vai melhorar isso daqui cara. Vai demorar um pouquinho. Caramba velho. O bicho tá rápido mesmo hein. Não. Fica aí cara. Fica aí. Você já tá com comida. Já tá de boa. Então galera. Eu já fechei a base aqui num tamanho que dê pra mim defender né. Que dê pra mim tá brincando com ela. E que também não fique tão pequena pra mim fazer com que os dinos né. Não fique tão apertado. Mas dá pra mim. Eu tenho um espaço bacana aqui né. Então dá pra mim fazer as defesas né. As torres de defesa. Uma em cada ponta daqui. E uma em cada ponta de lá. E algumas torres de defesa do lado de fora. E do lado de fora desse lado aqui do mar também. Que eu vou tá fazendo algumas torres de defesa aqui né. Pra gente não perder o foco. Aqui vai ser o lugar mais hardcore pra tá fazendo. Não sei se vocês tão vendo aqui. Mas aqui já dá pra fazer de boa. Bom. O que eu quero ir atrás agora galera. Eu quero ver se eu acho algum. Algum hex. Alguma coisa do gênero. Deixa eu ver aqui no chat aqui com a galera. Vamos ver se a galera vai responder. Porque é o seguinte mano. Eu tô atrás de um hex. Um hex level mais ou menos aí. Então mano. Eu quero ver se a gente consegue né. Tá domando hoje. Se a gente não conseguir mano. De boa. Tranquilidade mano. Suavidade. Deixa eu ver aqui. Que era aquilo. Sei lá que bicho era aquele. Mas vamos andando por aqui. Na Redwood. Normalmente nunca tem. Pelo menos não que eu saiba né. O pessoal tava perguntando pra mim ó. Respald de... Aquele tilaco léu. Aquele tilaco léu né. O léu marsupial. Ele sempre fica nas árvores aqui do Redwood cara. Até andando aqui ó. De repente possa ser que eu seja desmontado por ele. É sempre assim. É sempre você tá passando aqui meio de boa. De repente do nada ele pum. Pula em cima de você. Olha lá. Ah não. Aquilo ali o que que é? É a ave do terror cara. A ave do terror tá... Tá... Tá embrasado ali. Não quer comprar não. O cara já quer fazer negócio mano. Não quer comprar não. Não. Não quer comprar não. Ah tô vendendo o Rex aqui. Se você quer você compra. Não mano. Não. Eu quero domar mano. Quero domar. Deixa eu ver aqui. Quero domar. O pessoal tá querendo já fazer negócio. Não. Vamos fazer negócio aqui. Vamos fazer uma feria da madrugada aqui nesse bagaço aqui. Que é assim que funciona cara. Eu quero domesticar velho. A gente acaba... Tipo. Ah mano. Eu não vou... Eu não vou fazer... Ah. O pessoal perguntou pra mim se eu ia fazer lojinha cara. Tô pensando em fazer lojinha. Cara o bicho pegou aqui hein. Vários pinteiros sendo atacados lá. Por um carno cara. Carno é mato mano. Carno é mato. Tem bastante carno por aqui cara. Eita. Acabou a estamina. É isso? É isso mesmo cara. Ainda bem que... Que ele acabou a estamina. Deixa eu aumentar um pouquinho mais os itens dele aqui. Estamos com 17 pontos. Aumentar a estamina dele. Aumentar um pouquinho a vida também. Peso cara. Vamos lá. Oi. Vamos falar oi também. Oi também. Vamos lá. Então agora a gente vai atrás. Se a gente não achar um rex. Ou achar um bicho bem parrudo. E quem sabe cara. Eu quase tenho certeza que na Redwood é difícil de respawnar rex cara. Só que eu tenho que passar pela Redwood. Pra mim tá passando por outros lugares aqui. Então. Quer dizer. Automaticamente vai ser um lugar meio difícil de estar encontrando. Cara. Eu tô passando bem aqui embaixo aqui mano. Quer ver? Eu vou ser desmontado. Não vai demorar muito velho. Eu vou ser desmontado. Não vai demorar muito. O marsupial aqui é mato cara. Vamos sair fora daqui. Agora no gelo é capaz da gente encontrar alguma coisa cara. O problema é eu conseguir ficar relax aqui no gelo mano. Ainda mais com esse piteiro lerdo do caramba. Caraca velho. Dá um olhar. Olha lá. Já fizeram a base aqui no gelo né. O pessoal já tá crescendo. Já tá fazendo. Já tá expandindo aqui no gelo cara. O cara tá fazendo esqueminha da hora ali. Vamos dar um rolê pra cá. Vou sair fora do gelo logo aqui. Que se não você tá ligado. Olha lá. O que que é aquilo ali? Olha lá. É uma supial cara. Quem quiser ó. Aqui no gelo tem ó. A localização dele aqui ó. Seria bacana. Se eu conseguisse domar um trem desse. Não cara. Eu acho que não vai ser legal. E o bicho tá pegando ali cara. Dá uma olhada ali pra vocês verem. Olha lá. O bicho matou. Matou geral mesmo lá. Tem alguns lobos aqui cara. Tem lobos. Olha lá. Eles chamam um ao outro mano. E vamos pro pau velho. Vamos ver se a gente acha aqui algum rex cara. Eu sei a localização certinha. De onde tem uns level alto. O pessoal também tava reclamando. Hancock tava falando. A metralha. Tá sem. Tá sem rex level alto aí. Como é que faz cara. Então mano. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer mano. Porque. Olha só. Bichinho coloridão cara. Dá uma olhada nisso aí. Isso é louco mano. Tá meio complicado cara. De configurar o servidor pelo PC aqui. Porque mano. Rostear pelo PC e configuração. Do nitrado pra essa configuração aqui. É totalmente diferente cara. Não é igual. Não adianta. Não é igual não. Não é. Não tem nada a ver cara. Deixa eu ver o que mais aqui mano. Preciso ver se eu acho alguma coisa. Se eu não achar. Ha. Mas vai domar qualquer coisa velho. Só pra não passar batido. Ou nós vamos. Tem águia aqui. Eu não quero água. Deixa eu ver aqui. No outro servidor tinha um pessoal que tinha feito uma puta de uma base aqui cara. Puta de uma base gigante mano. Pessoal tá perguntando das lives cara. Hoje não mano. Deixa eu ver. Hoje não. Hoje não dá tempo né galera. Hoje eu vou trabalhar. Hoje vai ser meio complicado né mano. Então tá ligado né. Então não tem nem como eu fazer live. Mas no caso né. A gente sempre dá um jeitinho aí de tá. Pelo menos trazendo vídeo. Deixa eu dar um rolê pra cá. Tem casa de castores. Eu acho que eu já vou aproveitar mano. Eu acho que eu já vou aproveitar e pegar algumas. Alguns itens aqui mano. Deixa eu ver se tem uma casinha pequena. Pra mim chamar a atenção deles. Tem casinha pequena aqui ó. Tem casinha pequena aqui mano. E agora? Eu vou pegar aqui mano. Chega aí cara. Vai vir mais? Vem pro pau cara. Não, não vai vir nenhum não. Eu acho que não. Eita rapaz. Tô com fome. Tem mais um aqui. Por que que eu quero matar eles primeiro cara? Eu quero matar eles primeiro pra ele ficar sossegado. Tá ligado? A casinha dele tá ali. Vou pegar uma. Olha. Mano, dá uma olhada nesse pulo que esse cara tá dando velho. Eu não sei o que que aconteceu aqui mano. Vou comer frutinha. Pelo menos já fico suave. Já fico sem fome. Chamei a atenção deles. Não veio nenhum cara. É isso? Veio. Agora vou ver se eu acho mais uma casa deles cara. Daí eu já fico sossegado. Mano, eu tô tentando achar a casa. Eu tô tentando achar a Rex. Tô tentando achar de tudo aqui. Mas assim, a gente tá fazendo aí o gameplay. Tamo trazendo entretenimento pra vocês. Então não esquece de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito cara. E ajudar a gente na divulgação. Sempre divulgando pros seus amigos, cara. Caraca, onde é que foi essa casa mano? Mano, eu vou tentar chamar a atenção daquele castor pra ele vir pra cá. Cheguei castorzinho. Aí eu mato ele. Aí vem mais alguns deles aqui ou não? Não vem mais nenhum cara. Vamos lá então. Caramba. Mano, dá uma olhada nisso aqui, cara. Não entendi muito bem. Será que essa pedra sai? Ah, saiu, cara. Ah, saiu, cara. Vamos, mano. Vamos, mano. Aí, ó. Ai, mano. Ai, mano. Vai. Mata geral, cara. Aê, mano. Mano, você é louco, velho. Os bagulho endoidou ali em cima de mim, mano. Deixa eu jogar alguns itens aqui que eu tô ficando pesado já também, né? Deixa eu jogar. E quando vocês forem pegar a pasta de cimento, galera, por favor, mano. Não vai querer pegar só a pasta de cimento e deixar a casinha formada lá, mano. Quebra tudo, cara. Quebra tudo. Pega geral, tá ligado? Pra não ter dor de cabeça depois. Pra depois o pessoal falar assim, ah, metralha, não tá mais nascendo, não tá mais nascendo pasta de cimento. Metralha, não tá mais nascendo isso, cara. Então tá complicado, mano. Então eu quero que vocês peguem a geral aí, viu? Não vai querer só pegar aquilo que te dá, né? Deixa eu, eu vou limpar aqui, mano. Hoje o foco do vídeo era ir atrás do coisa, né, mano? Mas agora eu resolvi, é, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ir atrás desses itens aqui mesmo que a gente pegou, cara. Nossa, velho, tem muito item aqui dentro do piteiro também. E o que eu vou fazer agora? Agora nós vamos nessa casa aqui. Nós vamos visitar esta casa aqui. E aí, tio, como é que nós faz? Nós tá como, mano? Vou deixar o piteirinho aqui no canto. Vamos lá. Eita, lasqueira. E agora? Nós tá é como, mano? Eita. Esse é o problema, cara. As casas tão respawnando meio sinistro, mano. Pode bater, cara. É, quem é tão de dano, filho? Quem é tão de dano aqui, ó? Aqui, ó. Com nós é assim, mano. Quem é tão de dano, cara? Quem é tão de dano, cara? Quem é tão de dano, cara? Aê, mano. Tô me matando geral aqui, hein? Vou pegar mais aqui. Aí vocês fazem isso aqui, galera, que eu fiz, ó. Tá ligado? Pega os itens. Nem se for pra você dropar depois o que você não vai utilizar, mano. Vai ficar mais fácil aqui, pra não ficar aquela situação meia chata, tá ligado? Aí, ó. Você vem aqui, ó. E dropa, mano. Entendeu? Não quer madeira? Dropa tudo, velho. Vamos lá. Vou dropar tudo aqui, os itens aqui, galera. Porque hoje eu mudei o foco do vídeo. Fui atrás do Rex, não achei. Achei as casinhas dos castor. Vamos pegar os castores, então. Vamos pegar os castores, então. Até que a gente pegou bastante, cara. Até que deu pra render um pouquinho, mano. É, eu vou jogar tudo fora. Boa. Só estamos com itens necessários aqui. Vamos ver se a gente acha mal alguma casinha por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha em alguma casa. Tem um gorilão ali embaixo, ali. Casinha deve ter aqui, ó. Aqui tem bastante. Sempre tem, né? Olha, tem uma casinha ali. Ah, mas eu tomei dano pra caramba, hein, velho. Essa aqui tá mole pro gato, cara. Eu entro aqui, pego o que tem de pegar. Ah, tinha um aqui, né? Cadê ele? Aqui. Vou chamar a atenção deles. Vem, mano. Esse aqui é level alto, cara. Esse aqui é o que tá mais demorando pra morrer. Ah lá, level 145, Diogo. Caraca, mano. Ah, tem pouco. Caramba. Vem a família inteira, mano. Olha. Caraca, velho. A família inteira ficou... Esse aqui é level alto também, hein. Olha lá, 135, level 20. Caraca, velho. Bagulho foi zica aqui, ó. Vem vir nos erros. Ela aqui, ó. Só. Chega aí, cara. Toma. Não sei por que que eles estão tão bravos, cara. Eu só tô pegando os passos de cimento. Não tô matando geral ainda, né? Isso que é o mais importante. Porque a gente acaba matando um pouquinho, acaba pegando passos de cimento. Assim a gente vai... Mano, eu acho que não tem mais nenhuma casinha aqui, cara. Que eu tô vendo. Tem uma aqui, tem uma aqui. Vou pegar essa casinha. E aí a gente já volta. Olha o pulo que esse filho da mãe tá dando, mano. Tem mais uma. Vamos lá. Bom, peguei tudo que eu tinha que pegar aqui, galera. Não vou mais estar pegando. Vou voltar pra base lá. Depois eu vou estar atrás de um Rex aí pra gente estar domesticando, tá? Lembrando, galera, que o foco... O foco do servidor é a gente se divertir e curtir, né, mano? Os raids vão ter... Ninguém vai vir em cima de mim que nem a Beira fazer o quê, né? Faz parte, mano. Mas a intenção é a gente fazer com que o server cresça. E a gente traga o pessoal pra estar jogando sempre com a gente. Logicamente que vai sempre existir aquela possibilidade do pessoal acabar enjoando do server. Aí a gente muda de mapa, cara. A gente muda, vai pra outro mapa e assim a gente vai se virando. Bom, seria bacana se eu conseguisse domar aquele bicho ali. Se tivesse uma armadilha aqui por perto só pra mim tentar deitar ele. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ter nenhuma armadilha por aqui, mano. Se tiver, eu já vou tacar ele pra dentro. Eu acho que não vai ter, cara. Tem uma águia ali. Não, não vai ter armadilha por aqui. Dá pra mim fazer uma armadilha rapidinho, mas eu não tô afim de fazer, não, cara. Não tô afim de fazer, não. Deixa eu ver aqui. É. Eu acho que não vai ter nenhuma armadilha por aqui, então deixa quieto, né, galera. Então eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo. E, mano, dicas aí serão bem-vindas. Para um próximo gameplay, né. A gente vai estar sempre lendo os comentários. Sempre esperando vocês deixarem o seu feedback. Falar o que vocês acham, o que vocês deixaram de achar. Mas, mano, vamos se divertir. Vamos focar no servidor. Que o PVP, daqui duas semanas, cara. Daqui duas semanas vamos ter PVP e PVP da hora. Eu tô entrando todo dia. Em off aí, pra tá mexendo uma coisa aqui, outra ali. Pra dar uma olhadinha, pra ver se o pessoal tá respeitando, né. E vamos ver até onde vai o respeito da galera, né, mano. Como eu digo assim, né. Porque até onde não começam as tretas. As tretas não vão ter fim. E vão começar na hora de começar o PVP, mano. Aí eu posso ter certeza, metralha, que daí o bicho vai pegar. Ah, mano, deixa eu encostar aqui. Vamos encostar aqui mesmo. E vamos esperar a stamina encher. Tamo junto, é nóis. Valeu, metralha, com mais vídeo pra vocês.